É um negócio bastante interessante, pensa que motoboy só existe aqui, que nada, brasileiros fazem sucesso nas ruas de Londres. Estamos falando dos motoboys que decidiram trabalhar na terra da rainha em busca de uma vida melhor. E faça chuva ou faça sol, lá não faz muito sol, eles são bastante requisitados. Confira na reportagem do correspondente da Band, Felipe Killing. A cidade que possui uma das maiores diversidades étnicas do planeta tem no asfalto marcas verde e amarela. Através das duas rodas de pessoas como o goiano Rafael Vieira, a brasilidade se destaca nesta metrópole de 8 milhões de habitantes. O nosso produto nacional é valorizado em solo estrangeiro. O motoboy brasileiro é bem mais ágil que os ingleses, tem muito idioma também que o motoboy. O brasileiro trabalha duro, bem trabalhador. Profissionais requisitados. E como a demanda é alta, tem os que acabam burlando a lei para trabalhar. Forjar documentos, porque não dá para você ser contratado sem levar sua carteira, documentos da moto, documentos pessoais que são exigidos na empresa. Então, se as pessoas trabalham ilegais aqui, com certeza elas tiveram que dar os pulos de elas, porque é complicado. O Patrick Smith é inglês. Ele é chefe de uma equipe de motoboys em Londres. Sem os brasileiros, a categoria não existiria hoje, ele conta. Patrick diz que os ingleses não aceitam todo tipo de trabalho. E os brasileiros dizem, nós somos duros, somos fortes e fazemos. Seja no frio, no calor, à noite ou na chuva, para eles não tem tempo ruim. É inverno aqui na Inglaterra, faz frio, temperatura de 8 graus e venta também. Mas nada impede que os motoboys brasileiros saiam de casa para ganhar a vida na terra da rainha. O frio é até tranquilo, porque a gente usa os equipamentos, tal, na moto, tem essas luvas acopladas, né, aquecedores nas mãos, roupas apropriadas. O motoboy lá em São Paulo ganha uma média de 2.200 reais. Quanto que ganha uma média o motoboy aqui? Aqui, dependendo da carga horária, se o cara fizer em torno de umas 10 a 15 horas por dia, o motoboy, em libras, ganha em faixa de 400 a 600 libras por semana. A cidade que acolheu Rafael também se tornou a casa do paulista Gabriel Belmonte, que mora em Londres há 9 anos. A minha rotina é 15 horas por dia, mas de 15 horas por dia, no final de semana, no sábado eu trabalho 12 horas, então é bem puxado. Apesar da distância, as raízes são mantidas. O povo da Brasileira, quando dá, e mata a cidade do Brasil falando com a família direto, todos os dias falando pela internet. Londres é a terra dos motoboys brasileiros, mas também das motogirls. Deixa a desejar para os homens? Não, de jeito nenhum. Olha só a Ana pilotando. Veja se ela deixa a desejar para qualquer marmanjo. A Ana era dentista no Brasil e tinha um consultório próprio. Abriu mão da carreira e da estabilidade, por causa da violência. Eu ganhava mais no Brasil do que eu ganho aqui, mas aqui eu tenho paz, eu saio na rua e tenho tranquilidade. A rotina não é fácil. Esse pessoal dá um duro danado, mas a recompensa vem na forte libra. Manda dinheiro para o Brasil. Família agradece. Família agradece. O cenário é bonito. Apesar da saudade, com tantos pontos positivos, Londres acabou se tornando a casa desse pessoal. O meu pensamento futuro é aqui em Londres, construir e correr atrás dos meus objetivos aqui mesmo.